Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Hobbs, hoje em Manaus, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal Gente, estamos fazendo live na Trovo e hoje vai ter sorteio de 6 Rivens E mais 2 Warframes, tá? E vou mostrar aqui um alertinho, eu nem vou tirar aqui ó, tá vendo? Tá o sorteio aqui prontinho e já mostro pra vocês como vai funcionar Gente, tá tendo um alerta muito bom aqui no Warframe, tá? O que você tem que fazer? Presta bem atenção, faz isso hoje o mais rápido possível Vai vir aqui na sua navezinha aqui, olha só como bonito ali ó, presente da Lotus, show? Então ver quais são os alertas, vamos cá, você tem o que? Presta atenção Você tem aqui uma defesa, ok? Tá dando um catalisador, Orokin Tem um dia e 10 horas, tá? Então você tem que fazer isso hoje Tem aqui também 3000 Endo, é uma missão de interceptação Nossa, quem enroscou hein? Interceptação da missão de Marshwing ali em Urano 3.000 Endos e mais 10.000 de crédito Aqui ó, gente ó, é o diagrama, tá? Olha só gente, em Helena, uma defesa em Helena Tá dando forma Umbra, uma forma Umbra E pra finalizar, uma escavação que tá dando 3 formas, tá? Então esse alertinho aqui, dura 9 dias Assim, como você tá assistindo agora, tá? Então tem pouco tempo, tá vendo? Então tem a forma Umbra aqui, nossa, muito bom Tem uma escavação, dando forma Umbra Uma forma Umbra mais, são 3, tá? São 3 formas 3.000 Endos e um catalisador Show? Pra duplicar a capacidade da sua arma de avançamento de mods Show demais Então vem, deixa eu ver se tem alguma coisinha Gente, fique esperto também, tem esse alertinho aqui ó, de invasões, tá? Fica sempre esperto com isso, ó Sempre dá alguma coisinha boa, tá? Aqui temos aqui, tem os canos das armas, tá? Mas, rapaz, vira uma rotina Você vem aqui, pá, clica, entendeu? Sempre dá uma olhadinha, tá vendo, ó Mas não tá gênica Sempre tem catalisadores aqui, reatores, tá? Então procura Ver se tem alguma coisa interessante aqui também, tá? Vamos ver se tem alguma coisa, nada aqui Falou, gente, então Ah, antes de mais nada Como funciona, gente? Eu estou fazendo uma live na Trovo, tá? Nesse exato momento Hoje a live na Trovo, rapaz Olha só Hoje é sábado, né? Então se você entrar agora Nesse exato momento Eu tô fazendo aqui, ó Uma live Uma super live Das 8h da manhã Até a meia-noite Rapaz, agora são 6h da manhã em ponto Eu tenho duas horinhas aí Pra eu tomar um banho Pra eu ter uma barba Ficar bonitão Pra eu poder fazer a live, tá? Então a gente tem aqui Hoje é live das 8h até a meia-noite De semana eu tenho 2 horas de lives Das 10h até as 3h da tarde Presta atenção E também das 6h da noite Até umas 11h pouquinho da noite Show? Espero você na live da Trovo Também queria agradecer o pessoal Quem ainda faz o pix ali em cima, né? A gente tem um pix pro pessoal E também, gente O mais importante também, ó Não esquece isso aqui, ó Que é o seguinte Quando você entrar na live Presta atenção A cada 5 minutos Que você ficar na live Você vai ganhar 1 moedinha Com 2 moedas Você já pode ir pra parte do sorteio Beleza? Então a gente vai... Se você entrar aqui às 8h, 9h O sorteio vai começar lá pelas 11h da manhã Primeiro sorteio E vai embora Vai ruxar até meia-noite Fechou? Então com 10 minutinhos Você já pode comprar o ticket Lá tem uma lojinha também Na nossa... Na nossa... Na nossa Trovo A lojinha a gente tem... Sarin, tem Volt Prime Vai ter Necro Tem um monte de armas também Tá? Rubico Temos... Ixi... Tem muita coisa pra você retirar na lojinha Como funciona? Vai assistir na live Vai acumulando um ponto E você recebe o item Assim que você tiver os pontos suficientes Vai ter um comandinho Esclamação... É bui E vai ter o nome lá Pra você estar retirando o item Falou? De mais Eu espero você na Trovo E também agradeço ao pessoal Que tá fazendo os pics Tá ali ó Aquele... Aquele verdinho lá Você manda mensagem na hora Na live lá Use com moderação Viu gente? Tá? E também Pedir um grande abraço pro pessoal Que tá fazendo um pics normal aqui Tá? O Romeiron O jovem... O nosso jovem Adilson O Rafael O Careca GM Mefranco William Medeiros Cristiane Sanches Então as pessoas que fizeram Por Paypal Ou também fizeram por Pix Direto Tá? Então estou esperando você aqui Vídeo curtinho Não esquece de deixar o like do vídeo Tá? Então lembrando Os alertinhos que você tem aqui Eles vão inspirar Então você tem aqui Opa! E também faz isso aqui gente Interessante tá? Quando você liberar o aço Faz o aço também aqui Mas o alertinho aqui É uma semana interessante Então você tem aqui Um monte de coisa Pra estar ajudando aí Falou gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like E até mais Valeu! Deixa o like no vídeo Tchau! Espero você na Trove Venha! Vamos fazer live Juntos comigo Bora! Bora! Tchau!